Principais palavras de inglês para negócios. Chega mais perto. A primeira delas é head. Head significa cabeça, a princípio, certo? Mas não é apenas isso. Head também pode ser a pessoa responsável por um departamento. É o cabeça do departamento ou da empresa, tá? Você pode usar head para esse cargo, para esse sentido também. Outra é CEO. Essa você já deve ter ouvido falar, certo? CEO nada mais é do que o Chief Executive Officer. Ele é o executivo, responsável pela empresa, pela instituição. É um dos cargos mais altos, o CEO. Tem também a palavra break-even. Break-even. Break-even significa o ponto de equilíbrio quando você faz um investimento na empresa, no negócio, e aí você tem o retorno desse investimento e se iguala, o pagamento fica ali, né? Break-even é quando você atinge ali o ponto de equilíbrio de investimento que você fez na sua empresa. Branding. Branding nada mais é do que a marca, né? A marca da sua empresa. A gente até escuta, né? Ah, vamos fazer um serviço, um trabalho de branding. Ou seja, um trabalho na marca da sua empresa, para reforçar a marca, mudar a imagem da marca perante o cliente, as pessoas. Branding. E essa palavra também me lembra outra, que é brainstorm. Brainstorm nada mais é do que a chuva de ideias. É quando você se sentar com o seu time, com a sua equipe, e começa a discutir planos, ideias, para uma nova ação, uma nova campanha. Então, é a chuva de ideias. Como você tem ideias. Outra palavra que eu trouxe para vocês é business plan. Business plan. Business é negócio. Plan, plano. Plano de negócios. Quando você traça ali, desde o começo do investimento, qual vai ser o capital de giro, quanto tempo vai demorar para ter o retorno sobre o investimento, quais são as estratégias que você vai utilizar para alcançar determinado objetivo na empresa. Então, você tem o business plan. This is very important, learners. E mais uma palavra que eu trouxe aqui. Coaching. Coaching. Essa aí é uma palavra que ficou meio que mal falada exteriormente, por algum tempo aí, mas é muito importante. Coaching porque é o profissional que vai direcionar um CEO, um colaborador da empresa, para performar melhor. Então, é um profissional que tira o melhor dos colaboradores, ou de um determinado departamento da empresa. Inglês para negócios. Gostou dessa dica? Então, você vai aprender muito mais sobre inglês para negócios no curso de inglês New Methods Act. Eu vou colocar aqui embaixo, ou na bio, nos stories, o link para você conferir o nosso curso e aprender muito mais inglês para negócios.